A Boeing e a Embraer receberam aprovação sem restrição de sua parceria estratégica pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, no Brasil. A decisão será finalizada nos próximos 15 dias, a menos que uma revisão seja solicitada pelos comissários do CADE. A parceria agora recebeu autorização incondicional de todos os órgãos reguladores, com exceção da Comissão Europeia, que continua a avaliar a Joint Venturi. A aprovação já foi concedida pelo Brasil, Estados Unidos, China, Japão, África do Sul, Montenegro, Colômbia e Quênia. A Boeing e a Embraer mantêm discussões com a Comissão Europeia desde o final de 2018 e continuam a dialogar com a Comissão à medida que ela avança na sua avaliação da transação. Bom, de acordo com o CEO e também presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, a aprovação do acordo pelo órgão regulador brasileiro é uma demonstração clara da natureza pró-competitiva da parceria. A decisão não apenas beneficiará nossos clientes, segundo ele, mas também permitirá o crescimento da Embraer e também da indústria aeronáutica brasileira como um todo.